Pessoal, eu já estou na minha cozinha no dia de hoje e hoje eu vou passar uma dica fit para vocês do programa da Tamires. Hoje nós estaremos fazendo esta receita. É uma receita onde vai poucos ingredientes, mas ela é saborosa, nutritiva e vai fazer muito bem para você quando você está com vontade de comer um doce, ok? Então, a nossa culinária está começando. A nossa dica é com maçã. Vai maçã, canela em pó, açúcar, diet, forno, fogão, uns cravos da índia e água. Vamos começar então? Então, eu vou começar assim. Eu vou pôr um pouquinho de água. Gente, a minha maçã é tão grande. Aqui só tem uma maçã. E eu estou fazendo com a maçã Fuji. Então, aqui está. Procure trabalhar com as suas luvas, tudo bonitinho. Aqui, eu já vou colocar um pouquinho de açúcar, que eu acho que já é suficiente. Vou colocar uns cravinhos da índia. E seis mais ou menos, para não ficar muito enjoado. Aqui, agora, é você ficar atenta e vai mexendo, ok? Eu vou deixar ele cozinhar um pouquinho e daí eu já, e nós já continuamos, depois eu coloco a canela em pó, ok? Vamos deixar cozinhar um pouquinho. Ó, agora, a nossa maçã está cozida. Quando eu coloquei a maçã aqui, eu coloquei água, que cobriu a maçã, ok? Agora, eu vou colocar, eu vou colocar uma colher, tipo sopa, de canela em pó. E vamos deixar ela ferver, tá? A canela é tudo de bom. Essa maçã, ela é azedinha, vocês sabem. Então, se você gosta mais azedinha, manera no açúcar. Gosta mais docinha, coloca um pouquinho mais de açúcar. Tá, beleza? Agora, nós vamos deixar ferver mais um pouco. Lembrando, você pode fazer com abacaxi, com pêssego, tá? Outras frutas, do jeito que você quiser. Eu prefiro com maçã. Então, vamos esperar mais um pouquinho e daí está pronto. Eu já estou colocando aqui na minha taça, porque eu fiz com uma maçã grande. Olha que bacana que fica. Essa é uma culinária deliciosa e fit. Vamos colocar uma canela em pó aqui, para enfeitar a nossa culinária no dia de hoje. Eu já coloquei um pouquinho aqui para mim, né? Para ir esfriando, porque isso aqui está muito quente. Isso aqui é uma delícia, eu amo. Hum! O docinho da maçã e com açúcar e a canela, fica bem saboroso. Vale a pena você seguir a nossa dica, então, do doce saudável. Tchau! Tchau!